Música Adoro dar notícias boas e aqui no Tudo de Bom a gente já tá craque nisso. E eu vim até o Brisa Mar Shopping pra dar mais uma notícia boa pra vocês. Primeiro que esse shopping é demais todos os dias. Todos os dias tem coisas boas aqui, com estacionamento próprio, muito baratinho. Mesmo quem não faça a compra aqui, faz aqui em São Vicente em torno, também pode colocar uma facilidade de estacionamento. O pool de loja que eles têm, a praça de alimentação, vocês sabem o que é o Brisa Mar Shopping. E agora ele faz aniversário, são 11 anos já, 11 anos de Brisa Mar Shopping. E aí o presente, eu acho que eles topariam o presente de vocês. Não, mas o presente é vocês vindo aqui sempre, mas eles vão retribuir isso a vocês, dando 3 motos rondas. A cada 200 reais em compras, vocês ganham um cupom. Então comprou 200 reais e é cumulativo, não é cumulativo? É cumulativo, pode vir aqui e comprar 100, depois comprar 50, depois comprar 200. Só que isso até o dia 27 de abril e só. E se você fizer compras de segunda a quinta, o seu cupom vale dobro. Então, você comprou 200 reais de segunda a quinta, em vez de ganhar um cupom, você ganha dois. Então é isso, relembrando, até o dia 27 de abril, todas as compras que vocês fizerem aqui no Brisa Mar Shopping, você até, quando completar 200 reais, você troca por um cupom. E aí você tem que colocar na urna, né gente? Não vai deixar para o último dia. Vai colocando na urna, vai colocando na urna. E essas três máquinas serão sorteadas para três sortudos diferentes. Então, além de vocês virem aqui, curtirem um ambiente muito gostoso no Brisa Mar Shopping, num lugar muito bom aqui em São Vicente e fácil, com estacionamento, faz suas compras, come na praça de alimentação e você ainda pode sair daqui, olha, com uma motona. Não é legal? Não é uma boa notícia? Por isso que eu adoro esse shopping, adoro o Brisa Mar Shopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho